A gente se prepara todos os dias, né? Tivemos um jogo agora difícil contra o CRB, temos um curto prazo para a gente ir de recuperação para esse próximo jogo, mas nossa cabeça mentalmente está 100%. Então, como eu falei, tivemos esse período curto de recuperação, mas isso não importa. Amanhã a gente sabe, por mais que o jogo vai ser em casa, vai ser um jogo difícil também, como são todos os outros, mas cabeça tranquila de fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo. G2, o Vitória vive um momento de recuperação no campeonato, está melhorando, e essa melhora passa muito pelos seus pés, você é uma das referências do time rubro-negro hoje. Fale da sua chegada no Vitória, como é que você chegou e como você está agora, porque o espaço é curto, mas houve uma evolução muito grande, do Vitória e sua também. Não, acho que o trabalho de um atleta, quando é coletivo, as individualidades aparecem. Eu sempre fui um jogador que busco dar o meu melhor, e o meu melhor para o time, porque muitas vezes é fácil você estar se sobressaindo, e às vezes você querer ser individualista, mas no meu caso nunca foi assim. Eu sempre penso primeiro no time, e se o meu time está bem, logicamente, obviamente que eu vou estar melhor. Essa minha evolução foi uma coisa que, na verdade, eu me surpreendi também, porque, quando eu cheguei aqui, através do Paulo, tivemos uma conversa, uns 10 dias eu e ele antes, como é que estava a minha mentalidade, como é que estava a minha cabeça, como é que estava o meu corpo físico, até pelo fato de eu não estar jogando lá no Atlético. E o que eu falei para ele é que eu precisava apenas de uma oportunidade, que o resto era comigo, eu só precisava da confiança deles para mim trabalhar. E, quando eu cheguei aqui, todo mundo me acolheu de uma melhor maneira possível, fui, e estou sendo bem tratado até hoje, as expectativas da própria fisiologia surpreenderam, porque eles tinham uma meta comigo, e eu fui superior ao que eles pensavam, que eles imaginavam que eu poderia perder nesse curto prazo. Foram aí praticamente quase 10 quilos, já que eu perdi. Mas, enquanto isso, foi da oportunidade que eu pedi. Pedi ao Paulo, queria essa oportunidade para poder mostrar o meu trabalho. E, graças a Deus, hoje, que nem eu sempre falo, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço à minha família, que esses nunca desacreditaram, sempre acreditaram no meu potencial, em mim, e também ao Paulo e ao clube, ao Vitória, que me abriram as portas novamente. E é isso, cara, é dar continuidade no trabalho, e é que nem eu falo, se a minha equipe está bem, eu vou estar bem também. Então, acho que não sou eu, logicamente que a vontade vem de mim, mas, com o grupo, todo mundo junto, todo mundo unido, as coisas fluem melhor e sobressaem melhor também. Marcia, só você chegou quando, G2? Você lembra exatamente... Eu cheguei em maio. 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 G2, nas suas entrevistas, você tem reiterado que o Vitória tem que pensar jogo a jogo. Sempre o jogo mais importante é o próximo. Mas, tem uma situação que o Vitória agora vai ter uma maratona de jogos. Vai pegar o América Mineiro, depois o Operário, o Curitiba, Botafogo e Dilanova. Essa maratona de jogos aí se encerra no dia 2 de setembro. Então, são cinco jogos em um curto espaço de tempo. Até que ponto isso atrabalha? Como é que o time tem que manter o foco para essa maratona de jogos aí, G2? É bem isso, e volto a repetir. Nós temos que pensar jogo a jogo. Nós não podemos pensar no jogo de amanhã e pensar no jogo de sábado. Nossa batalha é amanhã. Terminando o jogo de amanhã, os 90 minutos, se Deus quiser, com resultado positivo. Aí a gente passa a pensar no jogo de sábado. E é que nem eu falei agora aqui, acho que um grupo não é também feito pelos outros jogadores. Um grupo é feito de 30 atletas. E todo mundo que está nesse grupo está apto a jogar. A gente sabe que é difícil uma sequência assim, de joga hoje, descansa um, dois dias. E normalmente, depois de um jogo, é as 48 horas, que eles dizem, que é onde bate o cansaço. Mas o nosso grupo está bem. Se for ver dessa parada da Copa aí, nos ajudou muito. Trabalhamos muito fisicamente. E hoje viemos demonstrando esse trabalho aí. Então, acho que um grupo não é feito por 11 jogadores, e sim por 30. É o nosso plantel, e todo mundo está apto para jogar jogo a jogo. Gédois, o brasileiro está muito carente de gols de falta, de falta bem batida, de falta ou gol ou próximo do gol. E as suas, o torcedor do Vitória, pelo menos disso, está feliz. Porque as suas ou vão muito perto, ou elas terminam na rede, balançando a rede. Começa a sua preparação. Eu vi até um treinamento aberto, depois você ficou treinando finalização, pênalti, tal. Você treina depois, como é que você treina? Claro que já tem o seu talento de bater na bola, e bate de forma diferenciada. Mas você treina muito depois do... Você treina muito as batidas de falta? Como é a sua preparação? Não, eu sempre, na verdade, né? Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu treino muito essa bola parada. Que é que nem o meu pai fala, Felipe, hoje em dia, o futebol, às vezes, resume muito em bola parada. Às vezes, no jogo não se dá, mas uma bola parada pode fazer a diferença. Então, é uma coisa que eu treino todos os dias. Às vezes, os preparadores físicos me xingam até pela insistência, que eu insisto demais, que eu quero estar perfeiçoando todos os dias. Quero ser melhor hoje, amanhã eu quero ser melhor que hoje. Então, é sempre assim, dia a dia, eu quero estar evoluindo sempre. E é um ponto forte meu, que eu sempre tive, né? Então, vou aproveitar. Foram várias aí, na verdade, que passaram raspando. Mas vamos continuar aí, continuar trabalhando. E, se Deus quiser, aí tem muitos gols aí de bola parada. G2, a vitória vem numa sequência boa de resultados positivos. O torcedor tem visto uma evolução tática, técnica, os jogadores mostrando empenho. E é importante também o torcedor apoiar aqui, amanhã. É lógico que o time está indo bem, o torcedor começa a apoiar mais. Como é que você vê a importância do torcedor amanhã aqui, G2? O cara, se for ver do time que estava lá embaixo, entre aspas, e o time de agora, é o mesmo elenco. Acho que é o que eu sempre falo e volto a repetir, acho que a união do nosso grupo, a amizade, o coleguismo que a gente tem entre nós jogadores e a comissão técnica faz e está fazendo com que a gente evolua cada jogo. A gente sabe também que pode dar muito mais, mas a gente vem numa crescente muito boa. E o apoio do nosso torcedor é o que eu sempre falo, o nosso torcedor é o 12º jogador. Sabemos da importância, quando o estádio está fervendo ali, às vezes você dá uma decaída, mas o torcedor fica ali apoiando, fica incentivando, então isso faz com que às vezes, porque até pelo próprio jogo contra a Ponte Preta, que a gente saiu atrás, querendo ou não, o gol te dá um baque, mas a torcida continuou nos apoiando, mesmo depois do gol, e isso em sequência fez com que a gente virasse o jogo. Então acho que a importância do nosso torcedor é muito importante, e amanhã, mais do que nada, porque é um jogo de seis pontos, a gente sabe que o América tem a mesma pontuação, se não me engano, a mesma pontuação que a gente, então a gente conta com o apoio de todo o torcedor para a gente fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo. G2, Amadeu falou que treinou o time, pelo menos um, para o jogo passado, de duas formas, com três volantes, com dois volantes, onde você fica com três na data matéria? Quando você se sente mais confortável, de repente, com três volantes você fica mais solto, se preocupa até menos com a marcação, se desgasta menos, é um esquema melhor para você? Não, não, uma coisa que eu sempre aprendi é, eu tenho que jogar onde o treinador me coloca, logicamente, obviamente que a gente às vezes se sente melhor jogando em uma posição ou em outra, mas o importante é estar jogando, uma coisa que eu aprendi foi isso, o importante é estar jogando, não interessa a posição. Muito tempo, ou praticamente toda a minha carreira, eu joguei pelo lado do campo, agora eu estava jogando pelo meio, então eu estou hábito para jogar em qualquer das posições ali, do meio para frente, de preferência. Mas isso aí, não temos posição onde o professor colocar, eu vou jogar e vou dar o meu melhor. Como é que foi o treino hoje? Teve pouco tempo para treinar, ontem vocês fizeram um trabalho regenerativo ali na piscina, hoje o treino foi um pouquinho mais pegado, ou foi leve também? Foi um treinamento mais posicional, até que como eu disse, a gente não tem muito tempo para treinar, muito, mas cada um sabe da sua função e cada um sabe da maneira que o professor gosta de jogar. Então ele corrigiu mais ou menos o posicionamento nosso ali, e é isso, entrar dentro de campo amanhã dá o melhor. Tchau, 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 tchau.